Doutor, eu acho que ela está acordando. Ah, como é? É isso mesmo, doutor Jean. A Bibi está acordando. Acho que é isso mesmo. O que? O que? O que aconteceu? Fica calmo, Bianca. Calme-se! Mas, o que está acontecendo? Bibi, minha filha, você está... Não, não. Melhor não falar muito com ela. A Bianca ainda está meio zonza. Mas... Mas, doutor Jean, eu posso ficar por aqui pra ajudar? Não precisa. Então, pra tirar esses carros. Não precisa. Mas, o que ela está falando? Ela está tendo um ataque, por favor. Vai lá fora chamar as enfermeiras. Minha menina. Minha menina. Olha, parece que estabilizou. Mas, o que foi isso, doutor? Foi só mais um daqueles ataques dela, mas já está tudo controlado. Ela só retornou à consciência um pouco. Mas, voltou a ficar em coma. Fazia muito tempo que não acontecia isso. Pois é, mas veja pelo lado bom. Essa foi a primeira vez que ela abriu os olhos desde aquele dia que o Adriana encontrou ela caída no quarto. Nem me fale o nome dele, doutor. O senhor sabe que, pra mim, minha filha está aqui nessa cama só por causa dele. Acalme-se. Eu já sei toda a história. Eu só sei que ele não terá paz enquanto não pagar pelo que ele fez. Não terá paz. Ai, socorro! Me deixe em paz! Não terá paz. Não terá paz. Não fale assim. Coitada da minha menina, vendeu tudo o que tinha na vida pra ir morar com esse Adriano. Filha, filha, você vai se recuperar. Eu não vou deixar você perder a sua vida. A sua vida também é minha. Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Ai, meu Deus! Bianca? Ia! Meu Deus, doutor, ela acordou! Ia! O que você está fazendo aqui? Passado o seu nome, doutor? Pelo visto, sabe. O que vocês estão falando? É alguns casos de como a mente da pessoa consegue registrar algumas coisas que são ditas perto delas. Como? O quê? Minha filha, você está bem? Espera! Quem é você? Você não está me reconhecendo, sou eu. Quê? Quem é essa pessoa, Gia? E por que você está com essa roupa de médico? Calma, Bianca. Você ainda está em choque. Mas, Bibi, você não me reconhece, eu sou... Vá lá fora, por favor. Me deixa aqui com a Bianca. Mas, doutor, eu... Ela está confusa, não está te reconhecendo. Como assim? É melhor você ir lá fora. Me deixa conversar com a Bianca. Tudo bem, tudo bem. Eu te amo, minha filha. Espera. Minha filha? Hã? Calma, Bibi. Você precisa se sentar, tomar água. O doutor Robson já vai chegar. Espera, que doutor? Quem é Robson? O que eu estou fazendo aqui? Você está internada aqui. Internada? Sim. O que seu noivo achou caída no chão da sala? O meu o quê? O Adriano, seu noivo. O Adriano está vivo? Sim, e ele deve chegar a qualquer momento. Todas as noites ele fica por aqui com você. Eu não estou entendendo nada. Eu vou te explicar. Você foi encontrada caída no chão. Ninguém conseguiu descobrir o motivo. Mas você literalmente apagou. Ficou inconsciente. Por quanto tempo? Hoje faz exatamente 50 dias que você está internada. 50 dias? Mas eu jurava que... Que outras coisas tinham acontecido? Que você estava em outro lugar? Sim, isso mesmo. Eu até me mudei de cidade. Isso é normal, Bianca. Foi só o seu inconsciente querendo uma maneira de te manter viva. Mas era tudo tão real. Moça. Um ônibus. Moça, acorda. Já chegamos. Moça. Hum? Oi? A senhorita está bem? Acho que estou. A gente já chegou já, tá? O motorista falando comigo. O padre. A minha casa. O meu vizinho. Espera. Você era meu vizinho. Isso é normal. Como eu estava o tempo todo por aqui, você deve ter ouvido algumas conversas e o seu inconsciente criou um mundo dentro da sua cabeça. Espera. Eu... Eu não consigo me lembrar de nada de antes. Isso acontece mesmo. Você não vai se lembrar das coisas. É como se você tivesse levado um choque. Então sua mente vai demorar um pouco para recuperar a memória. Não mente. E quanto tempo vai demorar isso, doutor? Não posso te dizer. Eu só sou assistente. O doutor Robson, que é o seu médico, deve chegar aqui daqui a pouco para te ajudar. Eu ouvi falar meu nome? Nossa, que coincidência, doutor. Eu estava falando do senhor agora para a Bianca. Ah, é? Pois é. Mais uma vez. Foi só eu falar seu nome e meu senhor apareceu. Então quer dizer que nossa guerreira finalmente acordou? Sim. Ela ainda está um pouco confusa, mas parece que está bem. Olá, Bianca. Tudo bom? Você ainda não me conhece, mas sou eu que estou cuidando de você todos esses dias. Obrigada, doutor. Mas espera. A sua voz, ela não é estranha. Claro que não seria estranha. Socorro! Não me mate, não, não. Socorro, socorro! Ajuda! Mas o que está acontecendo? Bianca, Bianca, sou eu. Socorro, sai daqui, não me toca. Que bebê está louca. Sai! Não pode ser. Eu vou lá pegar o policete para ela. Socorro! Socorro! Não deixe de virar! Vai lá. Não deixe de virar! Sim. No! Legenda Adriana Zanotto